Muita gente confunde trabalhar demais com ser produtivo. Ser produtivo é ter tempo para poder se dedicar, por exemplo, para a sua família, para a sua saúde. E existem alguns vilões presentes no seu dia a dia que te impedem de atingir uma alta produtividade. Esse vídeo aqui fala exatamente sobre isso. Vilões presentes no seu dia a dia, muitas vezes escondidos, e que a gente consegue resolver com pequenos ajustes. Solta a vinheta e eu vejo você já! Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou Master Black Belt e esse é o nosso canal onde a gente fala um pouquinho sobre melhoria contínua, gestão, liderança, produtividade. E o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Eu sofri muito no início da minha carreira porque eu era um profissional que queria fazer tudo, tudo caminhava, porém eu tinha muita dificuldade de entregar. E óbvio, ser produtivo é começo, meio e fim. Eu preciso entregar as tarefas, eu preciso entregar os resultados. Quando você é um profissional que quer fazer tudo, você acaba não entregando. E aí eu comecei a estudar bastante sobre produtividade, hábitos, disciplina, como ser melhor, como fazer melhor essa rotina. Eu acho que o ápice que me permitiu essa virada de chave, falasse, olha, eu preciso de ajuda, foi quando eu, num cargo de gestão, trabalhei por mais de 84 dias seguidos, sem folga, sem descanso, sem final de semana, sem absolutamente nada e sem ganhar um centavo a mais pra isso. E aí eu falei, não, não, isso tá errado. Comecei a estudar, documentar e cheguei em alguns vilões de produtividade que vão minando o nosso dia a dia, por mais que eles sejam óbvios, a gente não presta atenção. Primeiro vilão que eu vou colocar aí pra vocês. Procrastinação. Eu sei, todos nós amamos procrastinar. Só que a procrastinação, ela é resolvível, tá? Resolvível quando a gente tem uma agenda bem adequada, com slots de tempo e atividades que são alocadas no momento adequado. Tem gente, por exemplo, que coloca uma atividade difícil pra ser executada no momento que ela tá mais cansada no dia. E isso é a pior coisa que você pode fazer. Ou você coloca, por exemplo, uma atividade difícil pra ser executada no momento que você tem tempo livre e você não precisa entregar e você sabe que você vai deixar isso pra depois. Tem técnicas também. Vamos supor que você tenha que escrever um e-mail complexo. Você iniciar o e-mail já te deixa mais propenso a voltar e finalizar. Essa é uma dica do livro mais rápido e melhor, tá? Vou até colocar a capa desse livro aí pra vocês, pra quem tiver interesse de ler um pouco mais sobre o assunto. Então, a procrastinação, ela existe, mas ela pode ser resolvida. Não sei se você sofre com procrastinação ou não. Quero que você comente aí. Mas, se você sofre, comente qual é a sua principal dificuldade. Você procrastina pra fazer o quê? Que a gente vai tentar resolver a situação contigo, tá bom? Ah, antes de mais nada, tá? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Custa zero reais e você nos ajuda demais a continuar produzindo esses conteúdos pra você. Levar esses conteúdos pra mais gente. E ativar as notificações faz com que você receba toda terça e quinta vídeos novos como esse daqui. Segundo vilão da produtividade aí que a gente pode citar. Multitarefa. Eu sei que você precisa entregar várias tarefas, mas eu garanto pra você. Tentar focar em várias atividades ao mesmo tempo não vai dar certo. Não te permite ser produtivo. Como que eu resolvo essa situação? Duas formas, tá? Primeiro, um software de gestão que te permite focar, traquear o tempo de maneira adequada. Se você quer que te mostre isso na prática, pode comentar aí também que a gente grava um vídeo mostrando. Eu utilizo, no caso, o ClickUp. É uma ferramenta que me permite isolar todas as atividades e focar em uma única e exclusiva. Isso daqui, ó. Tá? Um caderninho onde você possa seguir as atividades uma a uma, ir finalizando e dando foco naquela que tem que ser executada. Tá? Muito cuidado com a tentativa de ser multitarefa. Eu já vi profissionais, por exemplo, que estudam, assistem um vídeo e trabalham numa atividade que você... Precisa, talvez, escrever um... Complexo, né? Complexo. Não precisa acabar fazendo nada direito. Então, foco 100% multitarefa. Não ser multitarefa, no caso. Terceiro vilão de produtividade. Falta de planejamento. Esse é, talvez, o mais clássico. Por que você procrastina? Por que você é multitarefa? Muitas vezes, por que você não tem planejamento? O dia anterior planeja o dia seguinte. Guarde isso. O dia anterior planeja o dia seguinte. Então, não dá pra você chegar às 8 horas do trabalho e descobrir o que vai ser feito. Não dá pra você chegar às 8 horas do trabalho e entender o que é a prioridade da manhã. No dia anterior, a sua rotina tem que ser criada. No dia anterior, você tem que saber exatamente quais são as entregas com o espaço para o imprevisível. A única coisa que a gente tenha certeza é que o imprevisível vai acontecer. Então, tem que ter um espaço para resolver esses pequenos problemas e, mesmo assim, garantir a entrega daquilo que tem que ser feito sem ser multitarefa. Eu sei que você pode falar, não, mas eu tenho que entregar um monte de coisa. Não tem. Quando você utiliza critérios claros de classificação e priorização, você vai ver que você não precisa entregar tudo no mesmo dia. Quarto vilão de produtividade. E o último aqui, distrações tecnológicas. Então, isso daqui é um baita de um problema. Vou te dizer uma coisa que eu fiquei impressionado. Eu coloquei um timer para me avisar, depois de 30 minutos de uso, que era para desligar. Olha, você quer fazer uma pausa? E me avisa. Olha que impressionante. Às vezes o negócio me avisa às 7h30 da manhã. 7h30 da manhã, eu já passei. Acordo cedo, 5 horas, né? 7h30 da manhã, eu já passei mais de 30 minutos na rede social. Isso é impressionante. Impressionante. Você não percebe o quanto tempo você fica na rede. Então, tem uma função que você consegue acessar no seu celular, que mostra o tempo que você está gastando em cada um desses aplicativos. O tempo que você gasta médio por dia, por exemplo, em rede social. É um tempo, muitas vezes, se você não trabalha com isso, só consome conteúdo inútil. Não estou falando que você não vai se divertir, que você não precisa acessar. Não, não, não. Mas você pode utilizar parcialmente e dedicar um tempo que você não precisa gastar nisso. Obviamente, estão querendo reter sua atenção. Para atividades que agregam valor. Coloca um timer. Sete um timer. Tá bom? Então, quatro vilões aí que eu puxei para vocês. Vou até revisar aqui. Primeiro, procrastinação. Segundo, tentar ser multitarefa. Terceiro, falta de planejamento e priorização. E o quarto, distrações tecnológicas. Comente aí qual desses problemas mais te afeta. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.